Mano, eu, eu vi, eu vi o clipe do Royer tentando sentir gosto de sal Sabia, Roger, que se agarras um salero e haces como que te lo echas assim, aunque fuera imaginário, sientes o sabor de sal? Nah, isso não é certo, güey Te lo juro, olha assim O sea, o salero tem que estar arriba Como? Ajá, haces un salero imaginário con tu mano Y que te caiga la sal de arriba Pero es que no se siente nada No se siente nada, pendejo Así, saca la lengua, men, y haces así como un salero imaginario, men No se siente nada, pendejo Te lo juro, te lo juro, Royer, te lo juro Oye, ya lo hice, pero no sale nada, o sea, no se siente nada Mándeme clip, gente Por qué? ¿Por qué quieres que te manden clip, pendejo? O cara caiu no truque mais velho do livro Inacreditável Não acredito que fizeram aquilo com o meu guapito, mano Eu estaria lá pra salvá-lo No se siente nada Legenda por Sônia Ruberti